Boa tarde, gente. Eu sou a Celia Álvares, trabalho com Feng Shui, e hoje a gente vai dar umas dicas sobre quarto de dormir. Lembrando que no final desse programa também farei o benzimento, como alguns já conhecem, e tem vindo aqui em busca de um apoio, de um aconchego, de um acolhimento, que esse é o intuito do benzimento, ok? No final. Agora, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar colocar aí ao vivo, coloca a sua dúvida especificamente sobre quarto de dormir. Eu vou falar algumas coisas, se você tiver uma dúvida ou uma pergunta específica de quarto de dormir, coloca aí que a gente vai estar respondendo. A Glaucia manda para mim, ok? Então, vamos lá. Quando a gente pensa no quarto da gente, a gente entra em casa, aí a gente deixa a bolsa aqui, ali e tal, aí você vai para o quarto, o que você imagina do seu quarto? Tem que ser sagrado, né? É onde você vai descansar, vai mentalizar suas coisas boas, vai ter uma conversa boa com seu marido, vai encontrar seus filhos num abraço, num aconchego, só que precisa se trabalhar dessa energia do quarto. Primeira dica que eu vou falar. Não se tem conversa, discussões em cama. Chegou alguém na sua casa, uma amiga, aquela amiga sua, né? Ai, amiga, preciso desabafar. Ai, vão lá para o quarto, sentam na cama e ficam naquela choramingando, falando coisas ruins, né? Uma energia muito ruim para o quarto. Ai, ela vai embora, deixou tudo lá, o lixo dela, né? Ai, vocês ficam lá, você e o marido, quando você vê, já está discutindo. Para! Não se discute em cama, nem em quarto não se discute. Leva para a sala, vai para a varanda, para a cozinha também. Não, porque a cozinha é um ambiente de prosperidade. Aliás, a gente vai falar sobre a cozinha num próximo programa, porque é muito bom. Cozinha bem trabalhada, faz a energia da casa de prosperidade fluir. Mas isso é um outro programa. Vamos lá no quarto. Quando você coloca a posição da cama, nunca, jamais coloque de frente para a porta de entrada. Por quê? Todo fluxo de energia que entra da casa, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vai direto para a cama, para o quarto, e faz com que você possa ter insônia, não dormir outra. É uma coisa assim, até meio triste em falar. Quando você lembra de uma casa mortuária, um velório, a posição da cama é sempre... Desculpa, do caixão é sempre em frente à porta. Por isso também que os chineses não colocam a cama nessa posição. E como a gente fala do Feng Shui, é uma energia, é uma prática que vem lá dos chineses de 3 mil anos, ou 5 mil anos, como alguns dizem. Então, a gente tem que levar em consideração. E, realmente, se você mudar a posição da cama, você vai ver que o seu sono vai melhorar. Mas tem muitas outras coisas que também influenciam. Primeiro assim, no Feng Shui, você tem que fazer uma avaliação da casa inteira. Quando eu faço uma consultoria, eu vou na casa, eu verifico todo o conjunto da casa. A planta da casa, a princípio, já me fornece informações de quais os problemas que estão tendo na casa. Então, às vezes, não adianta só eu falar as dicas aqui, você aplica e tal. A posição da cama, eu acho que é uma coisa muito importante e você pode mudar, se quiser, hoje. Já arrasta a móvel, põe a cama no lugar e pronto. Mas as outras curas que precisam ser feitas na casa precisam de uma consultoria. Não adianta ir colocando as coisas que a gente indica, uma pedra a tal lugar, porque você tem que avaliar. É uma avaliação, é um trabalho sério, que os consultores, outros consultores de Feng Shui, todo mundo estuda muito para poder chegar, entrar na casa de alguém e mudar. Mas vamos lá. Outra dica para o quarto é assim, inclusive, eu conversei com uma pessoa ontem e falou isso. Ela tem armário embutido em cima da cabeceira da cama. Gente, eu sei que é legal, às vezes, espaço não permite que você faça de uma outra maneira, mas sempre existe um jeitinho. Se puder, não coloque, não faça esse tipo de posição de armário, de cama, porque é muito opressivo. Você acorda, às vezes, eu sei de casos que as pessoas acordam com falta de ar sufocado e passam a noite sem dormir. Essa opressão, tudo bem que, às vezes, é madeira, a energia da madeira não é tão ruim, mas muitos são feitos de aço, tem muitas coisas, você guarda coisas ruins lá dentro, coisas quebradas em cima de você. Você imagina um monte de coisa ruim em cima de você, na sua cabeça? Então, toda essa energia fica ali te pressionando e, na hora de dormir, cadê o sono? Aí, armário embutido. Outra coisa também, cabeceira de cama. Eu sei que, hoje em dia, é moderno, é legal deixar a cama sem nada, sem cabeceira, fica mais fácil até para limpar tudo, mas é muito bom você ter uma proteção de cabeceira, principalmente se for de madeira. Aliás, esse teria que ser de madeira mesmo, porque esse isolamento da cabeceira protege a cabeça, protege o seu mental, e essa energia da madeira também traz aquela terra, aquela coisa que você precisa buscar sempre, quando você está em conflito, com falta de sono, com estresse. E ter uma cabeceira alta protege você dessas energias. Outra coisa, banheiro. Todo mundo tem, na maioria das pessoas, hoje em dia, os apartamentos novos têm suíte, e eu vejo muito problema de posição da porta em relação à cama. Às vezes, não dão muita opção de você colocar a cama. Assim, tenta colocar de uma maneira que a cama não fique encostada na parede do banheiro, porque, no banheiro, o fluxo de água é muito grande. Isso faz com que o sono vá embora. Principalmente, as pessoas costumam deixar a porta de banheiro aberta para não dar mofo, não dá isso. Mas, na hora de dormir, fecha a porta. Tampe a privada, não se esqueça, porque, além do problema de bactéria, de um monte de coisa que fica ali voando, tem o problema da higiene, o problema de energia nociva, porque o que você elimina no banheiro vai embora e tem que seguir o fluxo e deixar a sua casa limpa. Deixe o seu organismo limpo e sua casa limpa. Aí, você tampa a privada, fecha a porta do banheiro na hora de dormir. Aí, durante o dia, pode deixar tudo aberto para fluir mesmo, porque precisa de ar, precisa de vento. Outra coisa, a gente não se preocupa com algumas coisas em relação à casa. Eu já tinha falado isso dos armários, de você guardar coisas antigas no armário. Mas, assim, na medida do possível, coloque isso. Fotografias antigas, objetos antigos, coloque em caixas. Se você não tem uma caixa vermelha, porque o vermelho é uma cor que faz ali dar uma segurada nessa energia antiga que não vai influenciar na sua vida hoje em dia. São lembranças. Elas precisam ficar guardadas, como está guardada no seu coração, na sua mente, mas ela precisa ter uma proteção, ela precisa estar blindada ali para que ela não seja nociva a você. Aí, você vai falar assim, Ah, mas é foto da minha mãe, mas é foto da minha tia que faleceram, mas é um presentinho que eu ganhei. Ótimo! Guarda isso na sua memória, mas fecha numa caixinha. Se você não tiver uma caixa vermelha, Ah, eu não vou comprar caixa vermelha porque, cara, faz uma bolinha vermelha embaixo, com caneta mesmo, uma bolinha vermelha embaixo da caixinha ou em cima, na tampa, se possível, e pede aquilo, que aquela energia fique guardada. A energia boa tem que ficar no coração, e não ali exposta para a gente. A não ser que é uma coisa bonita, assim, e você dá uma polidinha. Mas, se você quiser deixar algumas coisas antigas expostas, sempre limpa, sempre bem conservada, principalmente no quarto. Quarto, quando tem um quarto de casal, a gente sempre trabalha com elementos impares. Isso faz com que a harmonia do casal... Obrigada. A harmonia do casal seja fortalecida. Outra coisa que tem que ser evitada num quarto de casal são aquelas camas. Tem umas camas agora que são divididas, os colchões. São dois colchões. Aí você deita de um lado e deita do outro. Isso não é bom. Eu sei que você comprou lá e tal, mas uma maneira de você resolver isso. Tem aquelas colchas agora, bem firmes, mas, se possível, mais grossas, que você pode cobrir. E tenta fazer, colocar tudo em par, em cima da cama. Se você for colocar uma almofadinha rosa, coloca duas almofadinhas rosas. Do lado, se você for colocar um gatinho, coloca dois gatinhos de porcelana, de artesanato, o que for. Pedras também, é bom você colocar dois quartos rosa. Sempre, sempre tudo em dois. Estimula a parceria, faz com que vocês consigam essa união que, hoje em dia, está tão difícil. Você chega em casa e não tem tempo nem de conversar direito com o marido. Faz do seu quarto o seu santuário. O seu local de magia, de alegria, de bem-estar. Outra coisa. Bom, vamos lá. Eu tenho observado também, as pessoas têm muito problema de insônia, principalmente de gente idosa. Você fala assim, mas gente idosa é assim mesmo, eu dorme não. O Feng Shui pode ajudar, pode ajudar bastante as pessoas que têm dificuldade de insônia. Nós temos várias outras curas, que são radiestesias com gráficos radiônicos. Isso, numa consultoria, a gente consegue avaliar bem o problema e efetuar essas curas. Mas uma dica que as pessoas, às vezes, não percebem. A posição do quarto, se o seu quarto toma sol pela manhã, é excelente. Excelente. O sol da manhã é revigorante, ele está com uma energia de começo de novo dia. Na parte da tarde, o que vai acontecer? O sol é forte e em excesso. Ele bate na cama. O idoso, geralmente idoso, está deitado, às vezes está deitado de dia, ou não deita de dia, vai deitar à noite. A energia, esse brilho do sol ainda está lá dentro. Então, ele faz com que a pessoa tenha insônia. Então, não estou falando que é ótimo, o sol é ótimo, é maravilhoso. Mas tenta, sim, deixar na parte da tarde, se o seu quarto toma sol, o quarto do idoso, ou da criança, ou o seu mesmo, cubra, feche um pouco a cortina na parte da tarde. Não deixe o quarto ficar exposto por muitas horas no sol. Brilho excessivo no quarto também prejudica a prosperidade. Por quê? O quarto tem que ser um lugar para descansar. Ele prejudica a prosperidade. Por quê? Você vai dormir menos. No outro dia, você não vai trabalhar. Teve insônia e não vai trabalhar direito. Tudo isso. Não é só isso. Não é só essa parte prática que estou falando. energética também. Então, muito cuidado com o excesso de sol. Mas tem que colocar o sol. Não vai falar assim, ela falou que não é para ter muito sol. Não. Tem que colocar sol. Principalmente, tome cuidado com o quarto de idosos. Tá bom? Bom, acho que já tem uma perguntinha aqui. A Solange Brown. Espelho no quarto, pode? Essa era a próxima dica que eu ia falar. Solange, é o seguinte. Você tem um espelho em frente à cama, se ver dormindo é muito ruim. Aí você fala, mas eu quero acordar de manhã, me vestir, ficar linda. Eu quero acordar e já me ver linda. Entendeu? Aí, de repente, estão rindo aqui. Aí você quer se ver linda. Eu quero, estou pronta para o sucesso. Acordar e se ver no espelho. Mas, assim, deixa isso para quando acordar. Põe dentro do guarda-roupa, o espelho, movimenta ele de lugar. No quarto, se possível, dentro do guarda-roupa. Senão, tem que cobrir de noite para dormir. Porque, realmente, o espelho reflete você dormindo. E o espelho é assim. Você está ali descansando. Quando a gente está descansando, a gente está se livrando de muitas coisas, muitas cargas. E ela vai e volta para você. Ela tem que ir embora. Através do vento, do feng, do feng shui, que é vento. Ela tem que fluir, tem que ir embora. Não pode ficar lá presa a você. Está bom, Solange? Nada de espelho no quarto. Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. Quarto de criança. O que é importante ter dentro do quarto energeticamente? Bom, quarto de criança, especificamente, eu gosto muito de trabalhar quarto de criança. Porque eu, também, como benzedeira, benzo muita criança. E eu vejo, às vezes, as crianças com dificuldade para dormir. Vejo a criança assustada. Não dorme. A pior reclamação, a mais dura, que eu recebo da mãe. Ele não dorme no quarto dele. Ele quer dormir com a mãe. Tudo bem que tem a parte que a culpa mais é da mãe do que da criança. Mas, tudo bem. Isso aí, a gente tem que trabalhar um outro aspecto em relação à mãe. Bom, vamos lá. O que tem dentro do quarto energeticamente é bom? Primeiro, assim, é muito complicado você dizer para a mãe, assim, olha, tal cor, tal cor. Óbvio que é do gosto de cada um. Lógico que você não vai pintar o quarto de cores vermelhas, escuras. Isso é extremamente proibido. Vermelho, preto, cinza. Isso aí é até energeticamente muito ruim. Agora, você tem que ter, não ter excesso, por exemplo, de cores quentes. Por exemplo, eu gosto de laranja. Aí você põe laranja, assim, em vários locais do quarto, de quarto de menina. Isso causa um desequilíbrio bem grande, né? Porque o laranja, ele é uma cor quente que faz você, é uma cor de sucesso, é uma cor que agita muito. Então, a criança, assim, prefira tons, assim, verdes, né? Verdinho claro, rosa claro, se for menina, no caso, um pêssego. Aí você começa a trabalhar em cores e sem excessos. As pessoas, geralmente, colocam no quarto de criança, assim, ah, eu vou encher de brinquedos, né? Encher de brinquedos, encher de coisas, deixar muito poluído. E a criança, a percepção da criança dentro do quarto dela é um mundinho que ela vai viver por muito tempo, de pequena, de bebê, ela vai começar a perceber que a casa dela, o quarto dela, a vida dela é uma confusão, né? Tenta manter, nada, tenta manter, assim, um ambiente tranquilo, sem muita coisa na parede, porque ela vai olhar. Outra coisa, energeticamente, isso eu estou falando para bebê, né? Eu não sei quem perguntou se realmente é quarto de... Eu estou falando de quarto especificamente para bebê. Agora, de crianças, crianças maiores, também não polua demais o quarto, entendeu? Isso faz com que a criança se estresse demais, né? E aí você vê a criança... Você fala assim, ah, a criança é hiperativa, é isso, é aquilo. Aí, quando você vê o quarto da criança, assim, tem de tudo, né? Outro dia, vi um caso que era cheio, assim, de pôster da Marvel, assim, de luta, coisa extrema, assim. O garoto tinha dois anos. Então, assim, a visão dele, a visão dele de mundo, naquele mundinho dele pequeno, né, do quarto, era de luta, né? É bom, é legal. Então, se você quer escolher um personagem para o seu filho, coloque, assim, um pôster, uma coisa lindona, assim, sabe? Bacana, grande, para ele se espelhar num momento menos forte, assim, né? De uma luta, de confronto, né? A vida já é um confronto, né? E ele vai experimentar isso lá na frente. Então, outra coisa que é legal também, você colocar para bebês, né, crianças pequenininhas, colocar móbile. Móbile é legal. A criança, né, isso é movimento. Existem mandalas que são feitas específicas para quartos de crianças que são lindíssimas, tá bom? Outra coisa, tem mais uma pergunta, o Isaac Carvalho. Por que a importância da cabeceira? Hum, vamos lá. Você, eu já falei que, quando você deita, a sua energia, a intenção é o equilíbrio, certo? Você posiciona a cabeça, desculpa, na cama você está deitado, a sua posição de cabeça. Se você não tem cabeceira, ela fica desprotegida. A cabeceira, na verdade, é uma proteção, tá? Proteção espiritual. Isso é um assunto bem complexo para eu dizer agora para você, mas pesquisa um pouco sobre isso. A gente tem que proteger a nossa coroa. É uma proteção, tá? Então, a cabeceira, ela serve na hora de dormir para proteção, tá bom? E por isso também, não ter atrás da cabeceira da cama banheiros, tá? Se for, muda a posição da cama, ok? Quais as melhores cores para o quarto de dormir? Bom, eu já comentei aqui, são cores claras, né? Se você, assim, ah, meu quarto de dormir, de casal, eu e meu marido, eu e o bem, vamos deitar num quarto, eu quero uma cor vermelha. Ó, pode pôr a cor vermelha. Atrás, na cabeceira. Aliás, que, aliás, é muito bom, viu, Isaac? Se você não tem, você perguntou agora da cabeceira, se você não tem cabeceira, coloque uma cor quente, uma cor vermelha, é legal você colocar na cabeceira da cama, na parede, que seria a cabeceira da cama, ok? Então, cor para o quarto de dormir, um verdinho, um sálvia, um verdinho clarinho, né? Se você quiser gostar de um azul, um pêssego e tal, branco também. Mas branco também, pensa que é legal. Mas como você vai ter outros móveis, outras coisas, que equilibra um pouco? Porque branco total, não. Branco total é, assim, falta de, sabe, dar um desânimo, assim, né? Muito grande. Quadros influenciam energeticamente no quarto? Sim, sim. Se você quer ter quadro no quarto, tenha quadros, assim, de coisas impares, como eu já falei, né? Os objetos impares. Se você, se for natureza, que seja, não tenha rio, tá? Que não é legal. Casinhas, assim, casinha, aquela coisa triste, isolada, no mundo também não é legal. porque transmite aquela energia de isolamento, tudo, que aí vai fazer com que você fique no quarto direto. Você precisa sair para a vida, né? Ficar no quarto não é legal. Ficar no quarto é bom para dormir, né? Para outras coisas, né? Bom, vamos lá. Que objetos não devemos ter no quarto? Hum, tá. Não podemos ter objetos pontudos, né? Que passam aquela sensação de que, sabe, assim, eu vou pegar e, na hora da raiva, eu vou tacar na cabeça do marido, entendeu? Coisa assim. Não estou... Eu fiz um exemplo bem, assim, forte mesmo, porque é verdade. Eu fiz a consultoria de fengue na casa de uma pessoa e tinha, era... O quarto era área de relacionamento. No pelo baguá, era área de relacionamento. Como pode, na área de relacionamentos, cair no quarto? Você fala assim, ai, que maravilhoso, né? Não, ele tinha um taco de beisebol. E eles brigavam. Muito, 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 muito. Eu não sei se ele bateu nela com o taco de beisebol, mas foi uma coisa... Me chocou bastante. Eu falava... E eu falei... Primeira coisa que eu entrei, eu falei, o que esse taco de beisebol está fazendo no quarto? Ela... Ai, porque ele gosta. Ah, tá. Então, coisas assim... Eu já falei, né? Dos objetos quebrados, né? Coisas quebradas, coisas antigas que não estão protegidas devidamente na caixinha vermelha ou numa caixa tampadinha com uma bolinha vermelha com caneta que você faz, ou um papelzinho, tá? Para isolar essa energia. E aí... Bom, vamos lá. É bom ter altar no quarto? Olha, é assim. A religião, né? O sagrado de cada um, às vezes você não pode colocar do lado de fora do quarto. Porque você tem uma religião, a sua mãe tem outra, os seus pais, né? Os seus filhos. Não sei. De repente, você quer cultuar o teu santo. No quarto, especificamente, não é bom, tá? Mas, se você tiver... Se você tiver... Não tiver opção... Assim, primeiro que acender vela no quarto não é permitido, tá? Assim, até... As pessoas espiritualistas indicam muito isso. Vela não se acende nunca no quarto que você dorme, tá ok? Isso é uma proteção. E... Bom, você pode ter o altar, desde que você não acenda a vela. E o melhor lugar para colocar esse altar, eu vou falar agora. Você entrando na porta... Porque eu não estou com um baguá aqui para explicar. Você entra no... Entrando no quarto, essa parede aqui é do trabalho. Então, você abre a porta, tá? Você identifica no lado esquerdo, o canto esquerdo, né? Aqui. Se sua porta é aqui, ok. Esse canto esquerdo, tá ok? Mas, assim, precisa de um estudo melhor, tal, né? Se você quiser, manda aqui no... No tvpax.org Manda a sua dúvida. E, no meio da semana, eu até... Quem ficou na dúvida desse altar aí, eu posso até explicar um pouco melhor. Mas, assim, pode ter o altar na área da espiritualidade, né? Pelo Feng Shui. E... Só que não acenda a vela, tá bom? Mais alguma pergunta? Não, não, né? Já responde todas. Oi? Benzimento? Bom, eu tenho recebido bastante famílias para benzer aqui. Crianças, pessoas. E eu queria explicar só um pouquinho sobre o benzimento, que a gente fica na dúvida. O benzimento, ele é uma reza, né? É uma reza que me foi passada e que, hoje, eu, com muita segurança, eu faço com crianças, que eu acho que é o mais delicado possível, quando eu benzo quebranto, quando a criança está assustada por algum motivo, que, às vezes, realmente, às vezes, não é por culpa da criança. Aí eu identifico que não é a criança, é a mãe que precisa do benzimento, é uma orientação. Só que essa orientação chega, às vezes, a virar uma terapia, né? Eu sei que muita gente precisa desse desabafo, mas aqui, por exemplo, na Pax, nós temos várias vivências, vários outros terapeutas que seria bom você estar procurando porque é para equilibrar essa sua dificuldade, esse seu problema. Eu sempre, quando alguém vem, eu sempre tenho um recado, né? Bom. Que as pessoas rezem, principalmente com criança. Rezem na beira da cama, à noite, com seus filhos, né? Façam uma oração, Pai Nosso, expliquem para eles essa fé. Eu vou explicar, o meu filho, quando era pequeno, eu falava, eu fazia todas aquelas coisas sobre Papai Noel, né? Sobre Coelhinho da Páscoa, fazia as patinhas do Coelhinho. E aí, me questionavam, por que você faz ele acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, é isso? Porque eu falava assim, é a melhor maneira de eu explicar a ele a ter fé. Como eu vou explicar para o meu filho? Mais para frente, para ele acreditar em uma consciência superior, no ser superior, em mestres que nos ajudam, que ele não vê. Eu comecei com o Papai Noel. Então, é uma sugestão para todos vocês, tá bom? Eu vou fazer um benzimento agora. E tem muitas pessoas que estão angustiadas em situações de saúde, principalmente. E hoje, especificamente, tem algumas pessoas que eu sei que estão passando por uma dificuldade muito grande, com doenças que abalam a nossa estrutura, mas o meu recado é o seguinte, tente curar a sua alma, o seu espírito, que o seu corpo vai responder. Tá bom? Eu vou fazer uma oração agora. Eu peço que todos vocês, primeiro, eu peço a licença aos guardiões de vocês. e eu peço que vocês se concentrem e peçam, entre, faça essa conexão com o seu anjo da guarda para aliviar essa angústia, essa dor, o que você está sentindo, tá bom? E eu vou estar aqui, desse lado. Eu não vi o nome das pessoas, mas eu tenho certeza que quem veio comigo me ajudar está vendo, tá bom? Minha avó, minha protetora, minha guia, me dê sua autorização. Parabenizar todas as pessoas que estão vendo agora, nesse momento, esse programa. Abençoai, Senhor, levai tudo para as ondas do mar salgado, o que não for encarnado, o que for ruim em suas vidas. Em nome da Virgem Maria, São Felipe, São Tiago, livrai ela todos os males, quebrando, inveja, olho gordo, mau olhado. Levai tudo para as ondas do mar salgado, onde eu não faça mal a ninguém. Deus os proteja, os guia e os oriente, que nada de mal nos aconteça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos o Senhor de todo o mal. Vós que soz reino, poder e a glória para todos sempre, que assim seja e assim será. Obrigada a todos. Qualquer dúvida, tvpax.org.br. Eu estou aqui de terça-feira das 15, não, das 14h30 às 16h e aos sábados, amanhã até, quem quiser vir, das 10h até às 15h. 15h, 15h30, tá bom? Ok, um beijo, até a próxima semana.